De boa, pra que tanto gritar? Relaxa, tá tudo no lugar É só se você deixa rolar, você vai ver Gosto de como você é De carro ou andando a pé Você fala assim com mais ninguém Então, meu bem, quando tem gente Você sempre mente Muda de estado, ficando nanhado Não tem jeito não Parece um bobão pra mim O que você tem que fazer? Tudo complicado Eu vejo como você tá tão diferente Me deixa frustrado A vida é assim Você cai, você sai Se quebrou, levantou, que pegar? Tudo vai mudando Juro honestamente, eu não quero você enganando Não, não, não Você vem sem me avisar Vestido pra me enganar Onde tudo isso vai parar? Se não mudar Sua pose não me engana não Tire as roupas de machão Você não vai enganar ninguém Então, meu bem, quando tem gente Você sempre mente Então, meu bem, quando tem gente Você sempre mente Muda de estado, ficando nanhado Não tem jeito não Parece um bobão pra mim Parece um bobão pra mim Porque você tem que fazer? Tudo complicado Eu vejo como você tá tão diferente Me deixa frustrado A vida é assim Você cai, você sai Se quebrou, levantou, que pegar? Tudo vai mudando Juro honestamente, eu não quero você enganando No, 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 no Amém. Amém.